Metade puxou mamãe Um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro tô sempre largado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema E eu fico sempre dividido, eu não sei qual dos dois é melhor De um lado escuta Jorge e Matheus, do outro vai nele forró Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Olha aí quem tá chegando pra cantar com o Furacão da Vaneira Os nossos amigos do bailaço, chega pra cá Marques E aí Cauã, aô Furacão da Vaneira, vamos cantar sim Vem que vem Um lado sou apaixonado, do outro sou desapegado Um lado de mim é romântico, do outro tô sempre largado E assim vou vivendo a vida, todo dia esse é meu lema Com os amigos eu vou pra balada, com a namorada eu vou pro cinema Eu fico sempre dividido, não sei qual dos dois é melhor Um lado escuta Jorge e Matheus, o outro Baneira e porró Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e aí Cauã, e o outro lado? É, olha só Metade puxou mamãe, a outra metade puxou papai Um lado de mim é santo e o outro é safado demais Valeu bailaço! Valeu furacão!